A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposição. Sobre a mesa, requerimento 2150 barra 2019, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à diretoria de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE, pedido de providências para analisar a viabilidade de incluir no censo democrático IBGE a população circense, deputada Ana Paula. Requerimento 21, em votação, requerimento aos deputados que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2152 barra 2019, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providência para que os serviços prestados pela rede de enfrentamento à mulher sejam ofertados em parceria com as ações de geração de renda e autonomia das mulheres, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento aos deputados que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2153, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada ao Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providência para ampliar os programas estaduais, empodera e arte de juntar como forma de geração de renda e autonomia das mulheres, deputada Ana Paula Siqueira. As deputadas concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2155, barra 2017, a deputada que subscreve seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para ampliar as delegacias especializadas em atendimento às mulheres, as DEANs, para atender as mulheres em situação de violência de forma humanizada, com uma estrutura física adequada, equipe técnica e interdisciplinar, adequados horários diurno e noturno, com sistema de plantão, incluindo os finais de semana. Deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, as deputadas concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2156, a deputada que subscreve a equidade de bolsa de letras nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada à audiência pública para debater o fortalecimento da estruturação do Conselho Estadual da Mulher. 100. Deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento, as deputadas concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2157, barra 2019, a deputada que subscreve a equidade de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência para a criação de programa estadual que reúna as ações voltadas para a empregabilidade e autonomia econômica das mulheres, nos moldes que propõem o plano decenal de políticas para as mulheres, no seu eixo 1, criação, implementação e desenvolvimento do programa para a equidade gênero e raça de Minas Gerais. Deputada Ana Paula. As deputadas concordam em votação, requerimento, as deputadas concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada que subscreve a equidade de vossa excelência no sistema do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência para ampliarem políticas públicas de empregabilidade à mulher, com ações que possibilitem o acesso permanente à seção profissional das mulheres no mercado de trabalho formal, inclusive com a perspectiva de diminuir a desigualdade e rendimento entre mulheres e homens, e ações de empreendedorismo e economia popular solidária na perspectiva de geração de renda e autonomia das mulheres. Deputada Ana Paula Ziqueira. Em votação, requerimento, as deputadas concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2197, barra 2019, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada à Subcomissão Espacial de Seguridade da Mulher, da Câmara dos Deputados, cuidado, deputada Fernanda Mechona, as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater os impactos sociais na vida das mulheres negras e indígenas favorecidas do benefício de prestação continuada, trabalhadoras de educação e servidoras públicas com a reforma da Previdência, proposta pela emenda à Constituição Federal de número 6 para conhecimento, deputada Andréia de Jesus Pissol. Em votação, requerimento, as deputadas concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo os trabalhos para a deputada Celise para a apresentação de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos para apresentar requerimentos de sua autoria. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno exige encaminhado ao Tribunal de Justiça, TJ, pedido de providência para a criação de uma vara exclusiva da família na comarca de Ribeirão das Neves, de forma a contribuir para a especialização dos atendimentos. deputada Marília Campos. A deputada, outro requerimento, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providência para a instalação de um espaço de atendimento da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência no DEM, em Ribeirão das Neves. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, tu aprovam permaneçam como sintoma. Outro requerimento. Aprovado. Desculpa. Outro requerimento. Deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à Coordenadoria de Mulheres, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para fortalecer o centro de atendimento às mulheres localizadas no interior do Estado e promover a capacitação dos profissionais que lá desempenham suas funções. Antes, deputada, de colocar em votação, na visita técnica que nós tivemos no CERNA ontem, o subsecretário de Direitos Humanos do Governo do Estado estava na reunião e informou que será criada uma coordenadoria de mulheres para cuidar dos assuntos referentes às mulheres e, portanto, as políticas públicas serão debatidas e discutidas na coordenadoria. O que foi uma boa notícia para a gente. Deputada Marília, antes de você continuar, para dizer que isso também é fruto daquela audiência que nós tivemos sobre a violência... Sobre a violência... Sobre a violência... Obsterno. Por quê? Porque ele veio, ouviu e te garantiu que traria políticas voltadas para as questões das mulheres. Então, acho que as audiências que essa comissão vem fazendo têm mostrado resultado e esse é um resultado positivo. Parabéns. Com certeza, deputada. E a senhora também estava presente na reunião onde debatemos a questão do Centro de Atendimento às Mulheres, o CERNA, e, na época, estava colocada a possibilidade do CERNA encerrar o seu atendimento aqui em Belo Horizonte. Nós não só conseguimos manter o CERNA, como conseguimos ampliar. Ele estava com duas psicólogas, temos mais três psicólogas, um assistente social. Então, o CERNA agora conta com seis profissionais para atender as mulheres em situação de fragilidade e, obviamente, ali elas terão acolhida, amparo e serão estimuladas a ir até as delegacias para fazer a denúncia e, a partir daí, garantia das medidas protetivas que são fundamentais para proteger as nossas mulheres. Então, a nossa luta valeu. Eu quero, inclusive, futuramente fazer um pronunciamento no plenário, dizer dessa alegria de que essa comissão tem trabalhado muito e, até então, colhido vitórias. Vitórias como essa do CERNA, vitória como a criação da Coordenadora de Direitos da Mulher e vitória também na criação da vara em contagem, vara especial para julgamento de violência contra as mulheres. Quer dizer, uma vara especial, portanto, um julgamento que, eu diria, com condições de ser um julgamento com mais justiça. É, eu acho que isso é muito positivo, né, deputada Ioni? O fato da nossa comissão estar rendendo resultados, né? As resistências que nós tivemos, saber que está valendo a pena. Com a palavra, deputada Marília, para continuar a apresentação dos seus requerimentos. Obrigada, deputada. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos dos artigos 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao Tribunal de Justiça, ao Centro de Isoleta Neves, CERNA, pedido de providência para que promova parceria com o programa de extensão para elas, por ela, por eles, por nós, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo de fortalecer o atendimento às mulheres vítimas de violência. Em votação, requerimento. Requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, senhora deputada, senhora presidenta, deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater a Marcha das Margaridas. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidenta. Pois não. Bom, essa Marcha das Margaridas, ela ocorre, já foram inúmeras marchas que aconteceram em Brasília e, antes de ir para Brasília, nós faremos audiência pública. Ela, inicialmente, era uma marcha que tinha uma composição muito das trabalhadoras rurais e, a partir das lutas, houve a incorporação de trabalhadoras urbanas, então, do campo e da cidade para fazer parte da Marcha das Margaridas em defesa dos direitos das mulheres. E, como vossa excelência participa muito da Unali, eu acho que seria muito importante que a senhora pudesse fazer contato com a Unali formalmente, para que a Unali incorporasse a esse grande movimento, não só aqui em Belo Horizonte, onde faremos audiência pública, como também em Brasília. Vamos fazer isso, sim, deputada Marília. Eu acho que o trabalho da Unali está sendo muito importante. Inclusive, já mandei no nosso grupo, teremos agora, dia 13, um novo seminário em que vamos discutir a violência contra a mulher e feminicídio. Esse seminário vai acontecer em Manaus, porque ele agora é o da região norte, e nós pretendemos rodar todas as regiões do Estado discutindo um tema tão importante, que é a violência contra a mulher, a automutilação e o suicídio. Então, esse trabalho da Unali tem sido muito importante. Eu acho que nós devemos, sim, nos unir a essa comissão para dar prosseguimento a esse trabalho. Vou levar já o convite e já vou deixar de aviso a nossa presidente atual da Secretaria das Mulheres da Unali. Com a palavra, deputada Marília, para a apresentação de requerimento. Requerimento 2188, barra 2019. Deputada, aqui, subscreve. Só um minutinho. Não tinha colocado em votação. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, deputada Marília, para a apresentação de requerimento. Outro requerimento, 2188. A deputada, aqui, subscreve, aqui, a de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pedido de providências para realizar melhorias estruturais no âmbito da Assembleia, com vista a atender as necessidades de crianças e adultos com deficiência e de seus familiares, incluindo a realização de estudo sobre viabilidade e implantação de espaços próprios, destinados a esse público, como a instalação de fraudários. Por exemplo, deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 2187. A deputada, aqui, subscreve, aqui, a de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Barbacena, à Câmara Municipal de Barbacena e ao Ministério Público da Comarca de Barbacena, pedido de providências para enviar esforços no âmbito de suas competências para a implementação de melhorias nas condições de mobilidade e acessibilidade na cidade, incluindo a realização de obras em ruas e calçadas e incrementos no serviço de táxis e ônibus, a exemplo da ampliação do quantitativo de ônibus com elevadores e da realização de estudos sobre a concessão de passe livre no município, tendo em vista as demandas apresentadas a essa comissão durante a audiência pública realizada em 16 de 5 de 2019, com a finalidade de debater a situação de mães e filhos com deficiência em nosso Estado. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2186, a deputada que subscreve que seja encaminhada ao Ministério Público da Comarca de Barbacena e ao Centro de Apoio Internacional de Promotorias de Justiça de Crianças e Adolescentes do Ministério Público e Estadual, pedido de providência para propor, no âmbito de suas competências, atribuições legais, as medidas administrativas e judiciais pertinentes para propiciar a oferta dos anos finais do ensino fundamental do Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário, no município de Barbacena, bem como garantir a implantação, implementação de melhorias de infraestrutura nas escolas, com ampliação do quantitativo de professores de apoio e incremento do material didático fornecido na unidade. Tudo de acordo com as solicitações feitas a esta comissão durante a audiência pública realizada em 16 de 5 de 2019, especialmente pela senhora Mara Aparecida de Souza, mãe do aluno presente à sessão, cujo relato consta das notas taquigráficas da reunião. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação de mães e filhos com deficiência. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 2185, requerimento. A deputada que subscreve seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura de Barbacena, pedido providências para adotar as ações de fortalecimento da educação especial do município, apoiando de modo especial e dentro das condições possíveis as atividades envolvidas no Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário, nos termos solicitados por participantes de audiência pública realizada por esta comissão, na data 16 de 5 de 2019, com a finalidade de debater a situação das mães de filhos com deficiência no Estado. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 2184, requerimento. A deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e Superintendência Regional de Ensino de Barbacena, pedido de providência para analisar com a celeridade possível a viabilidade de ofertar aos anos finais do ensino fundamental no Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário, no município de Barbacena, implementar desde logo melhorias de infraestrutura na mencionada escola, ampliar o quantitativo de professores, de apoio e de material didático fornecido na unidade, de modo a incrementar as condições de ensino, tudo de acordo com as solicitações feitas por esta comissão durante a audiência pública realizada em 16 de 5 de 2019, especialmente pela senhora Mara Aparecida de Souza, mãe do aluno presente à sessão, cujo relato consta das notas saquegráficas da reunião. Requer ainda seja encaminhada ao referido logo as notas saquegráficas da sétima reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação de mães e filhos com deficiência para conhecimento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2183, barra 2019, a deputada que subscreve a requer de vossa excelência no sistema do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedindo providências para priorizar o fomento à criação de conselhos municipais da pessoa com deficiência, como forma de propiciar a implementação de políticas públicas destinadas a este público em todas as regiões do Estado. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2182, a deputada que subscreve a requer de vossa excelência no sistema do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada à Associação Mineira de Municípios, pedindo providências para atuar no âmbito de suas competências, no fomento à criação dos conselhos municipais de pessoa com deficiência, de modo a propiciar a implementação de políticas públicas destinadas ao público desse Estado. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2181, a deputada que subscreve, requer de vossa excelência no sistema do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Barbacena, à Câmara Municipal de Barbacena, pedir de providências para realizar estudos sobre a viabilidade da criação de equipamento público no município, destinada a propiciar a convivência social de pessoas com deficiência, que já passaram pelo processo escolar e seus familiares, com oferta, inclusive, de serviços de apoio pedagógico e terapêutico, considerando-se demanda apresentada a essa comissão durante a audiência pública realizada em 16 de 5 de 2019, com a finalidade de debater a situação das mães e filhos com deficiência no Estado. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2180, a deputada que subscreve, que requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedir de providências para realizar estudos sobre a viabilidade da criação de equipamentos públicos destinada a propiciar a convivência social de pessoas com deficiência que já passaram pelo percurso escolar e seus familiares, com oferta, inclusive, de serviços de apoio pedagógico e terapêutico a esse público, considerando a demanda apresentada a essa comissão durante a audiência pública realizada em 16 de 5 de 2019, com a finalidade de debater a situação das mães de filhos com deficiência no Estado. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Outro requerimento. Deputada, que ele subscreve, requer de vossa excelência, que seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para instalação de delegacia especializada de crimes contra a mulher no município de Ouro Preto. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada, que ele subscreve, requer de vossa excelência, o sistema do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à delegacia especializada de crimes contra a mulher no município de Vespasiano, para conhecer a sua estrutura e seu funcionamento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada, que ele subscreve, requer de vossa excelência, o sistema do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à delegacia especializada de crimes contra a mulher no município de Santa Luzia, para conhecer sua estrutura e seu funcionamento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado, que ele subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à delegacia especializada de crimes contra a mulher no município de Nova Lima, para conhecer sua estrutura e seu funcionamento. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada, que ele subscreve, requerimento número 2090, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para priorizar a regulamentação da Lei nº 23.175, que dispõe sobre a garantia do atendimento humanizado à gestante, à parte oriente, à mulher em situação de abortamento, para a prevenção da violência na assistência obstétrica no Estado, assegurando-se ainda, sejam objeto de futura regulamentação e realização de campanhas educativas, bem como a distribuição de cartilhas e à fixação de cartazes sobre essa temática em todas as regiões do Estado. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada, que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103, seja formulada a manifestação de repúdio ao ministro da Saúde, pela edição do despacho, data de 3 de 5 de 2019, assinado por gestores responsáveis pela Coordenadoria Geral das Mulheres, pelo Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas pela Secretaria Executiva, por meio do qual o Ministério da Saúde orienta a abolição do uso e expressão de violência obstétrica no âmbito dos serviços de saúde no país. Requer ainda que constem das manifestações das razões do repúdio, que se dá especialmente diante da propriedade do termo adotado internacionalmente, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, da existência de dados e índices brasileiros que apontam para a persistência de casos de violência obstétrica no Brasil, do alto índice de práticas ineficazes dos procedimentos de assistência ao parto e, em particular, da relevância de fortalecerem as ações voltadas para a humanização do parto e a eliminação da violência no país. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2087, subscrito pela deputada Marília Campos e pela deputada Celis Laviola, as deputadas que isso descrevem, requer de vossa excelência que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para priorizar, em cumprimento ao disposto da Lei nº 23.243, de 4.1.2019, realização de campanhas anuais durante o mês de março para mobilização social, pela humanização do parto, pela eliminação de todas as formas de violência obstétrica, bem como a elaboração e a distribuição em caráter permanente de cartilhas informativas sobre essa temática em todas as regiões do Estado. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Último requerimento. Artigo 2048, a deputada que isso subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Comissão de Seguridade Social, pedido de providência para alterar o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Federal 8742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e das outras providências, de forma a aumentar o limite de renda exigida para a concessão do benefício de prestação continuada, conforme demanda apresentada na sétima reunião ordinária dessa comissão, realizada no 16 de 5 de 2019. Deputada Marília Campos e Ana Paula Sequeira. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo o trabalho das comissões à presidente, deputada Marília Campos. Eu quero agradecer a deputada Celis, deputada Ione, pela aprovação desses muitos requerimentos, grande maioria deles foram frutos das audiências públicas realizadas por essa comissão. E as senhoras devem ter percebido os inúmeros requerimentos que aprovamos para fazer visita técnica às delegacias de mulheres. Não sei se é o caso, deputada Ione, mas acho que não foi aprovada nenhuma visita à delegacia de Ibirité, que, aliás, está sem delegada. Se for desejo de vossa excelência, nós estaremos aprovando também um requerimento. Com a palavra, deputada Ione. É do desejo de vossa excelência fazer uma visita técnica à delegacia regional. Isso só reforça a nossa campanha, a nossa batalha junto com o doutor Wagner. Ok. Então, em votação, o requerimento, que eu peço que a consultora elabore, para que a gente possa assinar o requerimento. Em votação, o requerimento, de realização de visita técnica à delegacia de mulheres de Ibirité, em votação, o requerimento. As deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E, lembrando, deputada, nós fomos à delegacia de Ribeirão das Neves, delegada, toda a equipe muito envolvida. Temos delegada, temos escrivãs, temos investigadores. E qual é o grande problema? Apenas uma escrivã. para uma delegacia que emite mais de 100 medidas protetivas meses. Somente a delegacia de mulheres de Ribeirão das Neves. E grande parte das demandas que chegam lá não são nem transformadas em processos, porque a escrivã é apenas uma. Então, nós estamos solicitando uma reorganização do trabalho, não apenas com a contratação de novas delegadas, de novas escrivãs ou escrivãs, mas que ocorra também um remanejamento, porque foi denunciado lá que em várias outras delegacias tem mais de um escrivã ou mais de um escrivã para uma quantidade muito menor de demanda do que as que são apresentadas, por exemplo, em Ribeirão das Neves. Então, nós vamos ter que nos empenhar e sem dúvida nenhuma, assim como nos dedicamos à questão do CERN e tivemos uma vitória na vara da justiça, na vara de julgamentos em contagem, nós estaremos priorizando agora a luta pela reestruturação do trabalho das delegacias de mulheres em nosso Estado, não só apenas pela ampliação, como também pela reestruturação do ponto de vista pessoal, administrativa das delegacias. Pode-se contar com a gente, que é uma reivindicação justa, não é, Marília? Acho que não tem jeito de a gente falar nem em segurança, nem em proteção, se não tiver também uma equipe, uma equipe humana. Justamente. Então, depois, como o requerimento é de autoria da deputada Ione também, e ela é da cidade de Ibirité, eu peço a nossa assessoria para agendar a visita de acordo com a disponibilidade da deputada, disponibilidade também da deputada Celise, para que a gente possa fazer essa visita juntas, e convocando, inclusive, o secretário, quem vai, quem sabe ele não vai, e vê aquela realidade, como que está na ponta. Bom, eu indago as deputadas, se querem fazer o uso da palavra. É cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto